Assim diz o Senhor dos Exércitos Estou eu enviando de Montiquiopá Um refrigério sobre a nação brasileira Estou eu repreendendo o luto sobre a nação brasileira Estou eu tirando o espírito da morte Da nação brasileira Dias de refrigério estão por vir Estou eu dando ordens do céu A favor da minha igreja A minha igreja aclamou E eu ouvi do céu Estou eu dando ordens do céu Estou eu dando ordens do céu Sou eu Deus E ajo conforme eu quero E digo assim Mais uma vez Revestirei de força os fracos Quebrarei o arco dos fortes Vou mexer em Brasília Tem alguém pensando que são deuses Troia séria Mas eu mostrarei Que a igreja é minha E que eu pelejo por ela Assim diz o Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos Se enche do poder de Deus Se encha da glória de Deus Eu morava aqui em Acreú, na Goiás E nos fundos da minha casa tinha um quintal bem grande e um pé de manga Minha filhinha com quatro anos de idade Tava brincando, eu tinha ido pescar Ela brincando lá, ela chamou minha mãe Minha mãe tava lá em casa, vovó, vovó, vovó Minha mãe disse o que foi Ela olhou e disse assim, quem é aquele homem de branco Que tá caminhando lá embaixo do pé de manga pro lado e pro outro Minha mãe disse que olhou assim, cadê minha filha? E ela olava, vovó, você não tá vendo não? Ele anda pra lá e ele anda pra cá Tá vestido de branco Minha mãe disse que tirou o óculos, limpou o óculos Colocou o óculos e não via nada Quando eu cheguei ela me contou, eu comecei a chorar Eu falei, Deus, obrigado Porque a Bíblia é tão real como nos dias de Davi Porque a Bíblia diz, o salmista, o anjo do Senhor Acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal Eu até então não tinha visto, mas minha filha viu Pense quantos ataques o inimigo não preparou Aleluia, contra a minha vida Mas o anjo do Senhor estava ali a me guardar Guardar a minha casa, guardar a minha família Aleluia, eu sempre digo, Deus não manda um anjo em vão Aleluia, eu fico até assustado Alguém me chama de maluco da cabeça De quadradão demais O negócio, irmão, é que eu não dou conta Eu não engulo esse negócio Se alguém disser, tem um anjo aqui Aleluia, não acontece nada Não tem anjo, coisa nenhuma Porque quando um anjo desce Ou é pra livrar, ou é pra guardar Ou é pra fazer algo sobrenatural Glória a Deus